Olá, pessoal, tudo bom com você, com a sua casa, com a sua família? Traga esse vídeo aqui para falar, né, irmãos? Os cinco irmãos que tinham se rebelado contra o Brás foram sentados, foram levantados outro lugar. Mas a gente já sabia, né, irmão? O Claudio e o Marçola, eles fingem que vão analisar, que vai ter reunião, que vão conversar, mas com certeza eles já saíram do Brasil. Tudo decidido já, irmãos, tudo decidido. Já estava sentado. Porque teve um culto que o Claudio e o Marçola falou, que ele falou o quê? Deus pode até perdoar, mas os anciões não perdoam. Não tem perdão. O perdão do Deus, da CCB, é um perdão parcial. Você perdoa, mas... Tipo assim, você está perdoado. Você errou, você fez tchuk-tchuk lá, tal. Você errou, você se arrependeu, pediu perda para Deus, você se sentiu perdoado, perdeu, mas você não vai poder. Ó, você não vai poder ter ministério, ter cargo, nem ser músico, nem pedir hino, nem testemunhar, nem pegar a palavra. Mas você vai ficar sem liberdade. Mas você vai poder limpar a igreja, fazer comida, dar coleta, trabalhar nas construções, você vai poder. Então, eu... Mas aí, quando... Sobre tratar esse assunto dos Estados Unidos, o Claudio e o Marçola tinham dito num culto isso aqui. Vou colocar para você aqui. Para você ver o que o Claudio e o Marçola já diziam aqui, nesse inicial. Então, que na verdade, ele já diz que não... Num culto? Eu não sei se vai ter perdão. Se a gente vamos conversar, ainda analisar, vamos ver, estamos analisando, vamos pensar, vamos conversar. Mas ele já tinha dito no culto que não sabe se ia ter perdão, né? E, realmente, vou trazer esse vídeo aqui, irmão, falando dos cinco que foram sentados e dos novos que foram colocados para decepções de muitos. Irmãos, hoje, às 19h30, uma live hoje, com a irmã Fernanda. Você vai se surpreender. Ela conta que, depois que ela foi para se receber, a vida dela virou um inferno. E ela vai contar o que ela passou. Vocês não vão acreditar o que essa mulher passou. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu não vou contar nada. Eu não vou dar spoiler, não. Eu não vou contar detalhes. Você não perca. Às 19h30, hoje, com a irmã Fernanda. Vocês vão ficar assim, meu Deus, o que essa mulher passou dentro da connegação? Depois que ela foi, virou um... Só Deus sabe. Hoje, às 19h30, a live não perca. Tá bom? Então, vamos colocar esse vídeo aqui. O Flávio de Marçola já dizia que não sabia se ter perdido. Nem conversou com as pessoas. Ele já só dizia. Mas eles foram para os Estados Unidos lá, fingir que ia ter o jeito para saber. Como se não saísse daqui, já decidido. Vamos ver o que foi falado aqui. quando eles forem declarar, que os irmãos forem sentados. Sempre louvado. Amém. Hoje, dia 17 de março de 2024, na parte da manhã, aconteceu neste mesmo salão uma assembleia geral extraordinária onde foram apresentados diversos assuntos que o Senhor preparou entre os Anciães e Diáconos aqui presentes. O Conselho Geral de Anciães dos Estados Unidos e os nossos irmãos que presidem o Conselho de Anciães do Brasil. E entre diversos assuntos que foram tratados, tem alguns que é necessário nós compartilharmos com a Irmandade para que a Irmandade tenha ciência dos fatos e daquilo que também foi deliberado. Comunicamos a desconstituição do antigo Conselho de Anciães da Christian Congregation com a aprovação dos Conselhos Gerais de Anciães do Brasil e Estados Unidos da América, bem como da destituição do Ministério de Ancião desses irmãos, nominados na circular 178-2024, publicada pela Congregação Cristã no Brasil. também foi aprovada a Constituição de um novo Conselho de Anciães, Council of Elders, que será transitório até a próxima reunião geral de ensinamentos no próximo mês de maio, formado este Conselho pelos seguintes irmãos, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador Bueno das Neves, o irmão Luiz Carlos Euclides e o irmão Gilson Miscarceli, estes que já são do Conselho da Presidência de Anciães do Brasil. E também os irmãos Joaquim Francisco de Souza, Vazílio Samuel Alcântara, Marcelo Coelho de Souza, Moisés Barnabé Pontes, Josias Correia, Luiz Carlos Freitas e Michael Martinez. Sobre o Estatuto da CCUS, informamos a Constituição de um grupo de irmãos do Ministério e administradores com conhecimento e saber do assunto que já estão sendo responsabilizados por apresentar uma proposta com vistas à reforma deste Estatuto atual. para os cultos com idiomas pré-estabelecidos será todo o serviço no idioma indicado, isto é, se o culto é inglês, será todo inglês, se é em português, será tudo em português. Por causa do nome de um homem, irmãos, eles têm sempre como ídolo o homem, né? Então, quer dizer, até ontem o que estavam lá prestava, era maravilhoso. A gente via, tinha canais na internet dizendo que o que estavam lá estava tendo mudança, estava melhorando, estava sendo maravilhoso. maravilhoso. Os que estavam lá antes de ser sentado, que estavam, estava tudo perfeito e maravilhoso. Quando teve o problema que para sentar, pronto. Porque quando há... Eu fiquei 25 anos na colegação, eu posso dizer isso, eu sei. Quando existem dois parâmetros, ou você é fiel naquilo que você é, naquilo que você acredita, naquilo que você entende, no seu conhecimento, no seu eu, no seu caráter, você é fiel, independente se vai ter uma vaga de ministério, a não ser, continua sendo o mesmo? Ou existe aquilo? Até ontem, antes desses irmãos acontecer esse problema e ia ser sentado, tinha canais aqui no YouTube próprio CCB dizendo que a mudança da CCB estava vindo de lá para cá. E lá estava mudando tudo, estava maravilhoso, com esses irmãos que foram sentados. Quando houve a possibilidade desses irmãos serem sentados devido a um problema, aquele irmão que dizia que estava tudo perfeito, maravilhoso, estava mudando tudo lá, e a mudança estava vindo lá para cá, ele mesmo dizia que aqueles anciãos que estavam no poder estavam mudando para melhor, quando esses irmãos que estavam mudando para melhor houve a possibilidade de sentar, ele começou a atracar os símbolos que podiam ser sentados, mas não estava mudando, não estava melhorando com o que estavam no poder, mas aí surge a possibilidade de ter vaga para o ministério, só que para a surpresa de muito, ela já estava preenchida, a vaga já foi preenchida no mesmo dia. Espanhol, será todo em espanhol, inclusive os índios, os curros e reuniões de jovens e menores aos domingos pela manhã, escuelos serviços que acontecem aos domingos pela manhã, serão no idioma inglês, poderão ser incluídos mais curtos nas diversas casas do orçá, ou seja, ou as que se fizerem necessárias, podendo ser inglês, português ou espanhol. Os serviços de batismo deverão ser agendados nas reuniões regionais ministeriais competentes, casos emergenciais serão considerados entre os irmãos do ministério local, isto é, nós temos meia dúzia de regionais e estes batismos serão tratados nas próprias regionais, onde se tem conhecimento da necessidade de acontecer. Como essas reuniões são guimestrais, surgindo alguma necessidade emergencial, será tratado entre o ministério local. E, por último, quanto aos ensaios locais, deverão ser realizados e, se necessário, a pedido do irmão que faz a parte técnica, serem cantados os hinos, deverão ser no idioma dominante daquela região. Esses os assuntos... Agradeço a Deus esta oportunidade de estar com todo vós, participando deste momento da santa obra de Deus. Trago saudações da minha comum congregação, Vila Cruz... Aqui ele entrega a saudação, irmãos, e encerra, né? A parte dele disso aí. Nossas falas... O que aconteceu? Muitos foram para lá... Por quê, irmãos? Muitos foram para lá achando o quê? Ah, eles vão sentar os anciões e nós estamos lá perto dos anciões. Oi, querido! Oi, amado! Oi, anjo! Oi, tocha! Oi, galáctico! Oi! Você lembra de mim? Nós se congregamos 20 anos atrás, lá em Boston, em Austin, machachute-se, lá em Texas, em Minas, lembra de nós? Então, assim, eles achavam que os anciões estavam indo para lá para decidir se iam sentar ou não os anciões dos Estados Unidos, cinco, para depois, depois que decidir, poder ver, orar, ver com os olhos e achar o pessoal. Muitos homens que foram para lá de longe acharam que lá... vamos olhar aqui se tem alguém aqui. Ai, meu Deus, está com firme, porque nem fez Isamuel com Davi, né? Não tem mais ninguém aqui no culto? Obrigado, vou tocar logo agora. Não tem mais ninguém aqui no culto? Mas tem um que está ali. Eles achavam, só que os anciões já foram para lá, que parece ser aqui. Decidindo que os irmãos não seriam sentados, não iriam voltar ao ministério, seriam sentados e já tinham os nomes dos cinco que foram para o lugar. Então, aqueles que foram, viajaram muitas horas, horas e horas, na esperança de ser visto, ser reconhecido, nem diz o ditado, Quem não é visto nem lembrado. Então, na esperança que eles fossem vistos lá e falaram, olha aquele irmão ali, ele tem um canal no TikTok, olha aquele irmão ali, congreguei com ele, tatuzando, vou levantar ele para o ministério. Não, já estava tudo, já tinha os nomes. Então, muitos foram rindo, viajou três, quatro, cinco, seis, dez, vinte horas, rindo, achando a esperança que ele podia ser escolhido e voltaram, agora estão voltando tristes para casa, porque já tinha um nome de quem foi sentado e já tinha um nome de quem ia colocar no lugar, como foi anunciado nesse vídeo aí. E as pessoas acreditando que seria o povo mesmo que iria escolher, gente. Acho que eu, teve gente falando que ia ser, eu vi gente dar a favor na CCB aqui no YouTube dizendo que cada irmão que foi sentado, ancião, ia ser a votação na sua comum, na sua comum e a irmandade da sua comum ia decidir. Gente, eles acreditam que os homens vão um dia ouvir o povo e dar voz ao povo. Comente aí, o que você acha disso, irmãos? Desses irmãos que viajaram os dez, quinze, vinte horas, achando que realmente o Brasil ia ainda decidir se assentar ou não para depois de escolher quem seria? Oh, oh céus, oh vida, oh dúvida, qual desses irmãos poderá ser o próximo do ministério? O que você acha, irmão, gastar o tempo, horas, dias, viajando, na esperança que eles fossem escolhidos, mas o Braz já escolhia, já tinha os nomes, os cinco. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente aí. Hoje, às 19h30, vai valer a pena você assistir essa live. Como eu sempre falo, a gente morre e não vê tudo. Hoje é 19h30, você nunca viu o que aconteceu na vida dessa mulher. Vai valer a pena. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, comente aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. O que você acha desses irmãos que viajaram horas e horas e agora estão voltando tudo triste para casa, porque talvez eles acham assim, quando sair esse e vir outro, porque esse é carrasco, porque esse é duro, o outro vai ser melhor. E às vezes o que entra ainda é pior. Nunca melhora, é só esperança de quando mudar o presidente, quando mudar. Você vê que lá pega o Luiz Carlos no braço, pega o Santinho, pega o Trevisan, pega tantos outros, mas não muda, só muda o delegado, o Cassetete é o mesmo. comente aí desse seu like, hoje às 19h30, espero vocês, grande abraço.